Hoje é o domingo da oitava da Páscoa. Durante esses oito dias a igreja celebrou a ressurreição como se fosse um só dia. E na missa de hoje, logo no início, na antífona de entrada, no missal romano, está um versículo da primeira carta de São Pedro. Como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual para crescer-lhes na salvação. Aleluia! Por que essa palavra? Porque a igreja é mãe carinhosa. A igreja pensa hoje naqueles que há oito dias, na noite da Páscoa, nasceram na água do batismo. Como crianças recém-nascidas, neófitos recém-nascidos, recém-iluminados pela luz de Cristo, desejai o puro leite espiritual, o leite da palavra de Deus, o leite da Eucaristia que alimenta, para crescer-lhes na salvação. Pois bem, nós também um dia fomos batizados, nós um dia recebemos o Espírito do Cristo ressuscitado. Sejamos gratos a nosso Senhor, porque Ele não só lutou a luta na morte, não só enfrentou tão duro combate, mas também venceu e ressuscitou. E não só ressuscitou, mas nos deu a sua ressurreição, nos deu a sua vitória. Quando você foi batizado, você recebeu o Espírito da vitória de Cristo, o Espírito Santo. Quando você foi crismado, você recebeu a força do Espírito do vencedor Jesus, você recebeu o Espírito Santo. E em cada missa, em cada comunhão, você recebeu Cristo vivo, imolado e ressuscitado, que é Senhor. Eis, portanto, a nossa Páscoa. A Páscoa de Cristo se torna a nossa Páscoa. E é bonita, é complicada, é difícil de entender, mas é belíssima a oração da missa de hoje. Eu vou ler aqui com você agora, rezar com você agora e explicar. Quando o padre diz, oremos, aquela oração se chama coleta. Você observe que o padre diz, oremos, deve fazer um pouquinho de silêncio, ali não é hora de dizer intenção de missa, de jeito nenhum. Oremos, silêncio. Para quê? Para que cada um, no seu coração, coloque a sua intenção diante de Deus. A sua. E aí o padre faz a coleta, recolhe espiritualmente todas as orações e apresenta a Deus. E a coleta de hoje é essa. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Deus de misericórdia. Isso. Porque misericordiosamente ressuscitou Jesus dentre os mortos. E nele fez esparramar a misericórdia sobre a humanidade toda. Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal. Aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor, atenção, o batismo que nos lavou, o espírito que nos deu vida nova e o sangue que nos redimiu. O que significa essas três coisas? O batismo que nos lavou. Lembrem, há oito dias atrás, foram batizados novos irmãos. Depois, o espírito que nos deu vida nova, o espírito da crisma. E depois, o sangue que nos redimiu, o sangue da Eucaristia. Batismo, Crisma, Eucaristia. Os três sacramentos da iniciação cristã. Os três sacramentos que no domingo passado, na vigília pascal, tantos irmãos receberam pelo mundo afora, se tornando cristãos. Que nós compreendamos melhor a força desses sacramentos. Hoje também, este domingo da oitava, era chamado antigamente Domingo em Albes. Albes. Domingo, nos brancos. Domingo, no qual os que foram batizados na Páscoa, no domingo passado, hoje depunham a veste branca. Era assim. O bispo, vestia os neófitos, os novos cristãos, com a roupa branca, a roupa do batismo. Eles, durante os oito dias, de domingo passado até hoje, iam todo dia, uma horinha à igreja, para receber a catequese do bispo. Essa catequese se chamava catequese mistagógica. O que é esse palavrão? Mistagógica. A palavra mistagogia, quer dizer, conduzir para compreender o mistério. Agô, em grego, é conduzir. Mistagogo, é o que leva ao mistério. O que é o mistério? Mistérios são os sacramentos. Então, na igreja antiga, era assim. E um dia vai voltar a ser, pelo jeito, pelo andar da carruagem. O mundo vai se paganizando. Escute como era. Lembre que o cristianismo nasceu num mundo pagão. Escute como era bonito. Alguém ia se converter ao cristianismo? Muito bem. Então, aprendia qual é a nossa fé, aprendia como é que a gente vive, nossa moral, aprendia a rezar. E sabia que ia receber o batismo, a crisma e a eucaristia. Mas os catequistas não explicavam, olha como era interessante, não explicavam os ritos dos sacramentos. Você sabia que ia ser batizado, mas você não sabia como era o batismo. Os cristãos celebravam os sacramentos a portas fechadas. Porque Jesus disse, não jogueis pérolas aos porcos, não deis aos cães as coisas santas. Coisas santas são os sacramentos. Os porcos, no caso, eram os pagãos. Então, os cristãos tinham medo que os pagãos profanassem, ridicularizassem os sacramentos. Como fazem hoje muitos pagãos? Ridicularizam os nossos sacramentos, os nossos mistérios. Então, os novos cristãos, os catecúmenos, como a gente chama, eram batizados na noite da Páscoa, crismados, participavam pela primeira vez da missa toda e na semana seguinte, esta semana que terminou ontem, hoje já começa uma nova semana, eles iam todos os dias à igreja e o bispo ia explicar aquilo que eles viveram. Vós vistes a água? Aí o bispo explicava o sentido da água. Fostes mergulhado na água? Explicava o sentido disso. Fostes ungido com óleo? Explicava. Então, são as catequeses mistagógicas, ou seja, as catequeses que introduzem os novos cristãos, os neófitos, para que compreendam os nossos santos mistérios. Eles iam vestidos de branco e hoje, na missa de hoje, após a missa, eles depunham as vestes brancas. Hoje, a liturgia da oitava da Páscoa é toda voltada para esses neófitos, para estes recém-nascidos em Cristo. São nossos irmãozinhos. Olha que coisa linda. A igreja tem dois mil anos, não é? E a igreja é mais nova do que você. Quantos anos você tem? Diga aí. Diga para mim. Diga alto em voz alta. O povo não sabe aí. Mas veja, a igreja é mais nova do que você. Porque a igreja nasceu há dois mil anos. E está nascendo todos os dias no batismo. Os membros da igreja ainda estão saindo do útero. Ainda domingo passado, ainda hoje. Quantos cristãos vão nascer? Quantos membros da igreja estão nascendo? Eu tenho 51 anos, não vou negar a minha idade. Todos os meus membros já têm 51 anos de rodados. Os membros da igreja têm dois mil anos, mas estão nascendo também agora. A igreja é nova em folha. O Espírito de Cristo ressuscitado faz a igreja nascer da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Porque a água é o instrumento usado pelo Espírito de Cristo ressuscitado para nos dar a vida. Pois bem, meu irmão, o Senhor ressuscitou e faz nascer a sua igreja. O Senhor ressuscitou e dá o seu Espírito à igreja. Vamos ouvir a primeira leitura da missa de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos Capítulo 2, versículos do 42 ao 47 Os que haviam se convertido eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e colocavam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente, todos frequentavam o templo, partiam o pão pelas casas e, unidos, tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, cada dia, o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que seriam salvas. Palavra do Senhor Graças a Deus. Está aí, meus irmãos, nessa belíssima leitura, a igreja recém-nascida. Como era, e como é, e como deverá sempre ser a igreja. Atenção que esse textozinho dos atos dos apóstolos não é somente um texto para dizer como a igreja foi, mas dizer como a igreja deve ser sempre. Esse texto daqui é como um sonho que a igreja deve sonhar sempre. Então, vamos ver. Os que haviam se convertido, somos nós. Nós nos convertemos a Cristo. Apesar de batizados criancinhas, ninguém nasce cristão. Eu nasci pagão. Você nasceu pagão. Cristão, a gente se torna pelo batismo. E aquilo que a gente recebeu no batismo, a gente deve procurar semear todo dia. Se converter todo dia. Então, os que haviam se convertido, somos nós. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Ou seja, na doutrina. Na doutrina católica e apostólica. Olhe você agora aí ouvindo a doutrina dos apóstolos. Olhe você escutando um sucessor dos apóstolos. Então, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Ninguém pode ser cristão da sua cabeça. Ninguém pode pegar a Bíblia e sair dizendo, eu interpreto assim, iluminado pelo Espírito Santo e acabou-se. Conversa fiada. Conversa fiada. A gente interpreta a Escritura a partir do que aprendeu da doutrina dos apóstolos. Ou seja, do ensinamento da tradição apostólica presente na igreja. Então, os convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Na comunhão fraterna. O que é essa comunhão fraterna? É a partilha da vida. A partilha das dificuldades. A partilha da oração. A partilha dos bens materiais. A gente não se fechar na gente. A gente ser fraterno. A gente ser aberto para os nossos irmãos. Depois, na fração do pão. O que é a fração do pão? A Santa Eucaristia. A missa. E por último, nas orações. Então, quatro características de uma verdadeira vida cristã. Quatro características que devem existir na sua comunidade. na sua paróquia. Perseverar na fé católica e apostólica. Não traiam a fé católica. Não aceitem que deturpem a nossa santa fé católica. Então, permanecer no ensinamento dos apóstolos. Segundo, na comunhão fraterna. Terceiro, na Eucaristia, fração do pão. Quarto, nas orações. Numa vida de oração. Numa vida de busca de Deus. E aí, o que é que São Lucas diz mais nos atos dos apóstolos? Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios e sinais que os apóstolos realizavam. Milagres existirão sempre na história da igreja. Mas, no início, esses milagres foram abundantes. E de modo clamoroso. Porque era o início. Era o modo como o Senhor sustentava o anúncio do Evangelho. A primeira evangelização. Todos os que abraçavam a fé, viviam unidos. Colocavam tudo em comum. E repartiam conforme as necessidades de cada um. Claro, era uma comunidadezinha pequena. Era mais fácil fazer isso. Como é que a gente pode viver hoje essa palavra? Sendo aberto para as necessidades do outro. Não ser fechado, ranzinza. Só pensar em ser. Ser aberto para os apelos da paróquia, da sua comunidade. E aqui uma coisa interessante. Diariamente, todos frequentavam o templo e tomavam as refeições juntos com alegria e simplicidade. Vejam, a igreja está nascendo. Os primeiros cristãos eram judeus. A igreja nasceu da raiz santa de Israel. Os primeiros cristãos não deixaram de ser judeus logo. Eles iam ao templo, rezavam com os judeus. Eles iam à sinagoga. Então, eles eram judeus. Só que judeus que acreditavam que Jesus era o Senhor, o Messias, o Salvador, o enviado de Deus. Pouco a pouco, está certo? Vai crescendo cada vez mais nos cristãos a consciência de que o cristianismo, a fé em Jesus, os faz ultrapassar o judaísmo. Lá pelos anos 70, o cordão umbilical está cortado. Está cortado. Lá pelos anos 70, na sinagoga já se reza pedindo a Deus que amaldiçoe os cristãos. Os judeus já viam claramente que os cristãos não eram judeus. Era outra coisa. E a gente, nós, já, pelo ano 70, não tínhamos mais nada a ver com a sinagoga. Pronto. Assim se cortou o cordão umbilical. Lá pelos anos 70, até a nossa Bíblia era diferente da Bíblia dos judeus. Os judeus, para encrencarem com a gente, não aceitavam a tradução grega da Bíblia. Porque os cristãos usavam a tradição grega. Nós usávamos a tradição grega. Por que usávamos? Porque a gente não pregava só para Israel. Pregava para os pagãos de língua grega. É por isso que a Bíblia dos cristãos tem mais livros do que a Bíblia dos judeus. Os judeus, para arengarem com a gente, só aceitavam os livros escritos em hebraico. E a gente aceitava os livros escritos em hebraico, em aramaico e em grego. Pronto. É por isso, infelizmente, nossos irmãos protestantes usam a Bíblia dos judeus, ao invés de usar a Bíblia dos cristãos. A Bíblia que os apóstolos usaram. A Bíblia que Jesus citou. O Novo Testamento cita o tempo todo. A Bíblia grega também. Por isso que a nossa Bíblia, repito, nosso Antigo Testamento é completo. E os judeus, para arengar com a gente, rejeitaram os livros que eles usavam, mas depois rejeitaram para se diferenciarem dos cristãos. É assim que a igreja vai nascendo. É assim que a igreja foi, aos pouquinhos, cortando o seu cordão umbilical e tomando consciência que ela era uma coisa nova. Aquilo que Jesus disse, vinho novo em odres novos. Não adianta querer colocar o vinho novo do cristianismo nos odres antigos do judaísmo. Não adianta querer colocar um remendo chamado Cristo na roupa velha do judaísmo. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É isso. Então, ainda hoje, a igreja deve ser isso. Uma comunidade que permanece no amor fraterno. Mas um amor que nasce de quê? Da escuta da doutrina dos apóstolos, da fração do pão, da eucaristia, da oração em comum, da partilha fraterna. É isso que a igreja é. É isso que a igreja deve ser sempre. É isso que você deve plantar na sua comunidade. Vamos agora rezar o salmo de hoje, que é o salmo do dia da Páscoa. Olha, existe um salmo que é o salmo pascal da igreja. Não tem outro. É o salmo 117 e 118. É Jesus falando. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia da Páscoa. É o dia sem fim. Alegremos-nos e nele exutemos. Veja, o grande dia do cristão é o domingo. O próprio nome domingo, domínica, quer dizer dia do Senhor. Em latim, Senhor é dominus. Do Senhor em latim é domini. Daí vem domínica, domingo. É o dia do ressuscitado. Senhor é o Cristo ressuscitado. Dias domini, dia do Senhor. Esse nome domingo é um nome cristão. Cristão. Os judeus não falam em domingo. Eles dizem primeiro dia. É o primeiro dia da semana. A semana começa hoje. Hoje não é fim de semana. Hoje é o começo de tudo. É o primeiro dia. É o dia da criação e da nova criação. Agora, quer ver uma coisa? Os cristãos dizem, o domingo é o primeiro dia e o domingo é o oitavo dia. Por isso hoje é oitava. Aí você diz, mas a semana só tem sete dias. Como é que o domingo é o oitavo? Exatamente. A semana tem sete dias. O domingo é o dia que não passa. É o dia eterno. O domingo já recorda o dia final, quando Cristo ressuscitado aparecer em glória. O dia sem fim. Por isso que a missa do domingo é solene, todo domingo. A sua roupa de domingo, a sua missa de domingo é diferente da missa da semana. Você, se é mais antigo, lembra que os antigos tinham a roupa de missa do domingo. A roupa domigueira, se dizia. Veja, é o dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. O dia de hoje, o domingo, lembra o dia do céu. O dia sem fim. Lembre do apocalipse. Já não haverá noite. Ninguém precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol. Porque o sol será o Cristo ressuscitado. Então, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Vamos rezar o salmo 117, 118. Na verdade, um trechinho dele. Mas durante toda essa semana, desde domingo passado, desde a vigília, nós rezamos esses salmos. Está aí. Essa primeira carta de São Pedro é uma verdadeira catequese sobre o batismo. É uma carta escrita para falar do batismo. Para mostrar a vida nova do cristão, que foi mergulhado na água e no Espírito de Cristo. Olha o que São Pedro diz. Primeiro, São Pedro começa abençoando, bem dizendo. Olha, bem dizendo, dizendo bem. São Pedro bem diz, diz bem de Deus. E por quê? Porque na sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele, Deus Pai, nos fez nascer de novo. O batismo é um novo nascimento. O batizado é recém-nascido em Cristo. É neófito. É recém-nascido. Ele nos fez nascer de novo. A gente nasceu porque naquela água a gente recebeu o Espírito de Cristo. Nascer para uma esperança viva. Para uma herança incorruptível. Qual é a minha esperança? É o céu. Qual é a minha herança que não se corrompe? É o céu. Uma herança que não se mancha, que não murcha e que está reservada para vós no céu. Parabéns, cristão. Tu és cidadão do céu. Parabéns, cristão. Tu recebeste no batismo a semente de imortalidade que te foi dada no Espírito Santo que te lavou na água. Mas para chegar lá é preciso guardar a fé. Graças a fé e pelo poder de Deus. O poder de Deus é o Espírito Santo. Tu creste em Jesus? Fé. Tu foste batizado. Recebeste o poder de Deus que é o Espírito Santo. Graças a fé e o poder de Deus. Vós fostes guardados para a salvação que deve se manifestar nos últimos tempos. No domingo eterno. No dia de Cristo. No dia do Senhor. Está vendo? Mas para chegar até lá é preciso passar por várias provações. São Pedro avisa. Isto é motivo de alegria. a esperança no céu. Mas é preciso que agora passeis por várias provações. Deste modo a vossa fé será provada como sendo verdadeira. Não adianta. Não adianta. A escritura diz é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É um parto. É um parto. Tu cristão. Tu deves perseverar. Tu cristão. Tu deves guardar tua fé em Cristo. Tua fé em Cristo. E São Pedro diz no fim uma palavra linda que é para nós. Olha o que ele diz. Sem ter visto o Senhor. Eu não vi Jesus ressuscitado. Você não viu Jesus ressuscitado. A gente crê no testemunho dos apóstolos. A gente crê. Porque eles deram a vida. Não esqueçam nunca disso. Eles viram o Senhor e testemunharam isso. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André morreu crucificado em uma cruz em forma de X. Paulo foi decapitado. Todos os apóstolos, todos morreram mártires. Ninguém morreu rico. Ninguém morreu vivendo em palácio. Morreu como peregrino nesse mundo. Morreu de morte violenta para testemunhar a ressurreição de Jesus. Como não acreditar neles? Como não acreditar vendo os milagres que eles fizeram? Como não acreditar vendo a sabedoria com que pregaram? Pois bem, nós não vimos o Senhor. Mas sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, porque não chegou ainda o dia final, nele acreditais. Então continuemos firmes na nossa fé. Porque isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa. Pois obtereis aquilo em que acreditais. A vossa salvação. Querido irmão, não é fácil crer. Às vezes na vida vem uma desilusão. Às vezes na vida vem uma escuridão. Às vezes na vida parece que nada tem sentido. Querido irmão, querida irmã, como diz São Paulo na segunda carta a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra-te que Jesus passou pela escuridão da cruz, passou pela agonia do orto, passou pela dureza do túmulo, mas venceu. Lembra-te de Jesus Cristo, fiel esta palavra, se com ele sofrermos, com ele reinaremos, se com ele morrermos, com ele viveremos. Coragem, coragem, isto será para vós, fonte de alegria indizível e gloriosa. Pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Vamos ouvir mais uma música e pedir ao nosso Senhor a perseverança até o fim. Pedir ao nosso Senhor, ao ressuscitado, ao vencedor da morte, que sustente a nossa pobre fé, até que chegue o domingo sem fim, o dia eterno, a plena visão. Vejam, esse evangelho é bem interessante. Ele tem duas partes. A primeira parte é no domingo da ressurreição. A segunda parte é oito dias depois. Acontece no oito dias depois. Exatamente hoje. Mas hoje ainda é domingo da ressurreição. A gente está na oitava. Eu já lhe expliquei. A oitava da Páscoa, a igreja celebra como um dia só. Então, hoje é domingo da ressurreição e hoje são oito dias depois. O evangelho de hoje é todo de hoje. Vamos destrinchá-lo. Primeiro, pegar a primeira parte. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Essa tradução está ruim. Não é assim que está no texto grego. No texto grego diz assim. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado. Você vai dizer, e não é a mesma coisa? É não. É não. João está querendo dizer que o sábado dos judeus passou. O sábado celebrava a antiga criação. A antiga criação passou. Tudo agora é novo. Cristo ressuscitou. Eis que eu faço novas todas as coisas. O sábado comemorava a antiga aliança. A antiga aliança passou. Nós estamos no primeiro dia depois do sábado. Por isso que um cristão jamais pode guardar o sábado. Jamais. Jamais. Os primeiros cristãos, como eu expliquei quando comentei a primeira leitura, iam ainda ao templo. Guardavam o sábado. Porque eram judeus também. Mas eles foram percebendo aos pouquinhos. E foram cortando o cordão umbilical. Não, 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 não. Tudo agora é novidade. Guardar o sábado é voltar para o judaísmo. É judaizar. Por isso São Paulo diz, na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16. Ninguém fique com essa história de comida pura e impura. Ninguém fique com essa história de lua nova, de sábado. Tudo isso era coisa dos judeus. A realidade é Cristo, diz São Paulo. Pode olhar Colossenses 2, 16. Não guarde o sábado. Você não é judeu. Você celebra o domingo. O dia do Senhor. O dia do ressuscitado. Pois bem, no primeiro dia depois do sábado. Adeus, antiga aliança. Adeus, antiga criação. Ficaram para trás. Nós estamos nos últimos tempos. No tempo novo. Pois bem, ao anoitecer daquele dia, o primeiro depois do sábado. Estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Estão com medo. Eles ainda não sabem que Jesus ressuscitou. Que tudo é novo. Ainda não conseguem acreditar. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, a paz esteja convosco. Atenção para isso. Atenção. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Primeiro, Jesus entra com as portas fechadas. Jesus não é mais desse mundo. O corpo humano de Jesus não é mais como o seu, como o meu. Não é nem como o corpo de Lázaro quando o ressuscitou. Quando Jesus fez Lázaro voltar a esta vida, Lázaro voltou como qualquer um de nós. Com essa vida. Precisou comer. Jesus disse, desamarrai-o, deixai-o andar. A filhinha de Jairo, Jesus disse, dê de comer para ela que ela está com fome. Porque voltaram para essa vida. Jesus não voltou para essa vida. Jesus agora é cheio, pleno, repleno, repleto do Espírito Santo. O corpo humano de Jesus é todo transfigurado. A alma humana de Jesus é toda transfigurada. Jesus não precisa mais comer. Jesus não precisa mais caminhar. As portas estão fechadas. Ele entra. Jesus agora está no Pai. Jesus agora é o novo Adão. É o primeiro que ressuscitou para a glória. O primeiro. Atravessou a morte. Lázaro voltou da morte para esta vida. Depois morreu novamente. Jesus não. Jesus atravessou a morte e saiu do outro lado, onde a morte foi vencida. Pois bem, ele entra e olha o que ele diz. Shalom. A paz esteja convosco. Não é uma paizinha qualquer. É a paz que o homem perdeu com o pecado original. Agora Jesus recupera a paz. Na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. São Paulo vai dizer aos Efésios. Ele, Jesus, é a nossa paz. Shalom. E depois ele mostra as mãos e o lado. Por quê? Lembre do profeta Isaías. O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós fomos curados. Jesus mostra o preço da paz. Jesus mostra como ele conquistou a paz para nós. Pelas suas chagas. Vejam. É fácil dizer a paz esteja com você. Assim da boca para fora é bom. Jesus não fez assim. Jesus nos deu a paz pelo sangue da sua cruz. Shalom. E mostra o preço do shalom. As suas chagas. Agora chagas gloriosas. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz. A paz esteja convosco. Atenção. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E sopra sobre eles. Por quê? Como foi que o Pai enviou Jesus? Na força do Espírito Santo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque o Senhor me ungiu. Ele me enviou. Agora na força desse Espírito eu vos envio. Eu envio à igreja. E sopra sobre os discípulos. Então Jesus é uma coisa linda. Dá a paz e mostra o preço da paz. Nos envia e dá a força do envio. O Espírito. Nessa hora recebei o Espírito Santo. Jesus diz. Nessa hora os discípulos são batizados no Espírito. Você também não fique com inveja não. Você foi batizado no Espírito. Eu já expliquei. Aquela água do seu batismo é cheia do Espírito Santo. Então isso que Jesus fez com os apóstolos no cenáculo, os batizou, lhes deu o seu Espírito Santo, Jesus fez com você no dia do seu batismo. E Jesus então dá à igreja o poder de perdoar os pecados. Olha aí. Quem anda dizendo que a confissão dos pecados não vale? Quem anda dizendo que se confessa diretamente com Jesus? Saiba que está errado. 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 Jesus deu à igreja o poder de perdoar os pecados. Só ele perdoa os pecados. E deu à igreja esse poder de perdoar em nome dele. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Está aí. É por isso que no brasão do Papa há aquelas duas chaves. As chaves de abrir e de fechar. A chave de dar o perdão ou reter o perdão. A igreja é ministra da reconciliação. São Paulo diz que Deus nos reconciliou em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo dá à igreja o espírito para a remissão dos pecados. A igreja perdoa os pecados no batismo e perdoa os pecados no sacramento da confissão, que nos renova a graça do batismo. Bom, Tomé não estava lá, graças a Deus. E Tomé era duro na queda. Quando os discípulos dizem a Tomé, vimos o Senhor, Tomé faz o que talvez a gente fizesse. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Muito bem. Oito dias depois, hoje, eles estavam novamente reunidos. Atenção, desde o início da igreja, no primeiro dia da semana, os cristãos se reúnem. Então, desde o domingo da Páscoa até hoje, a igreja nunca teve um domingo sem missa. Sem encontrar Jesus ressuscitado. Jesus vem, entra novamente. A gente canta, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai vir mesmo. Na consagração ele está ali. Vem na sua palavra que é proclamada nas leituras bíblicas. E vem, sobretudo, na Eucaristia. Bendito que vem em nome do Senhor. Pois bem, oito dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus entra, portas fechadas, e novamente diz, a paz esteja convosco. E olha para Tomé. Imagine Tomé. Será que estava assustado? Será que estava descabreado? Será que estava com medo? Como é que você ficaria? Pense. Pense. Pois bem, Jesus olha Tomé. Olha, está vendo? Põe o teu dedo aqui. E olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé, então, faz a profissão de fé dele. Meu Senhor e meu Deus. Jesus é Senhor. Jesus é Quirios. E Jesus é Deus. Deus bendito para sempre. Me dá uma tristeza. Por exemplo, as testemunhas de Jeová não creem que Jesus é Deus. Não são cristãos. Que coisa. Como é que pode uma coisa dessa? Não são nem nossos irmãos na fé, porque não são cristãos. São nossos amigos, mas não são cristãos. Os mormons não acreditam que Jesus é Deus, igual ao Pai. Meu Senhor e meu Deus. E Jesus lhe disse, disse a Tomé. E Jesus diz a mim. Acreditaste porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O que São Pedro disse na segunda carta. Hoje, na primeira carta, na segunda leitura. Sem ter desvisto o Senhor, vós o amais. Graças a Deus. Veja, essa bem-aventurança é para a gente. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E pronto. E finalmente, João diz, olha. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos. Que não estão escritos neste livro. Está aí a tradição da igreja. Nem tudo o que Jesus disse. Nem tudo o que Jesus fez. Está nos livros dos evangelhos. É a vida, a memória da igreja. A tradição da igreja. Mas estas coisas foram escritas para que acrediteis que Jesus é o Cristo. O Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ter a vida em nome de Jesus. Cabe a nós somente dizer, meu Senhor e meu Deus. Como Tomé exclamou. Meu Senhor e meu Deus. É isso, meus irmãos. Uma feliz paz. Um feliz tempo pascal. Para vocês e para mim. Que a gente viva os desafios da vida. Certos de que conosco vai Jesus. Vivo, ressuscitado, glorioso. Eu estarei sempre convosco. E agora a bênção de Páscoa. Do dia de Páscoa. Da oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Uma boa semana. Um santo tempo pascal. Fiquem com Deus. E aí? E aí? Obrigado.